Eu me pergunto como começar, aumenta o meu modo de pensar Quero me achar e quero me entender, o tempo vai me levar ao que eu preciso saber Os segundos não param e eu só quero viver, sinto a falta de visão Não por ser cego, mas por não tomar uma decisão No ano por ego e sim por reflexão, flerto com os meus neurônios em combustão Ideias me fortalecem, eu estou louco de são Buscando entender e compreender um pouco mais, dia após dia Tô firmão sagaz, procurando uma via, que me traga paz, lembrando o que vivia Pouco tempo atrás, menino era visto, sem nenhum medo Hoje corro risco, vejo que é tenso, o mundo tá esquisito Muita coisa acontecendo da janela, eu avisto o que tô vivendo Já que tô aqui, caneta na minha mão, meu caminho vou seguir Escrevendo um zefrão, escrevendo o que vivi, momento de lição Seguindo o sentido do coração Eu quero paz, cada dia eu luto pra ser eficaz Entender o que nos faz andar pra trás Quero viver muito mais, lutar, correr atrás Somos capazes, aqui deixo pensamentos e frases Colocar a arte em destaque, espalhar cartazes Tá na hora de passar de fase E eu vivo cada dia buscando explicações Meço meus atos, minhas ações Fortifico os meus canhões Nessa guerra por ideias e conexões Percepções Vivo num mundo de ilusões E ilusões, e ilusões, e ilusões Um salve no meu som, pra todos os aliados Tudo sangue bom, muito obrigado Pelos foot e rojão, só aprendizado Das pipa no campão, as bolacha no mercado Um caminho pra seguir, dois motivos pra ficar No rap evoluir, minha família é meu lar Correr pra conseguir, ter história pra contar Só o amor para suprir, esse mal que tá no ar Mas não quero falar disso, quero falar de outra coisa Cuido bem aonde piso, pra não ter que morrer à toa Fala de compromisso, um que eleve sua pessoa E cê sabe que chubisco pode até virar garoa Aos que perecem de olhos rendados Dou apenas um recado Seus pensamentos sempre estarão desgovernados Fuja desse ser alienado Não somos um rebanho pra vivermos no cercado E por mais que me cerquem, eu vou lutar Tenho forças nos meus braços, então sei batalhar Tenho minhas próprias pernas, então vou caminhar Suas algemas não irão me acorrentar Somente Deus irá me guiar Mesmo que me falte o ar Mesmo que me falte o ar Eu mantenho minha cabeça erguida A estrada é longa, muitos penam na subida Faz com Deus, fortifico a minha vida Por mais que haja espinho, eu continuo dia após dia Sempre na harmonia Acrescentamos simpatia E a alegria nos chegará Abre os olhos e comece a enxergar Almeja onde desejo estar Comece a batalhar Somente o esforço fazerá alcançar Faça da sua mente o seu próprio lar Não há motivos para deixar de sonhar Com a mente e corpo são Querendo só o amor Querendo de coração Que você não sofra a dor Procurando o que é bom Sentindo todo o calor Transmitindo nesse som Espírito lutador Atitude pra crescer E respeito pra ficar Conquistar e merecer Meu espaço pra cantar Mensagem boa Proceder Que te pare pra pensar Se Deus tá em você Não tá em outro lugar